Medicina nutricional cria poderoso composto orgânico para controle da hipertensão arterial e regular o colesterol alto com um ingrediente natural poderoso, sem efeitos colaterais. Veja como você pode regular seu colesterol e controlar sua hipertensão alta de forma saudável. Médicos pesquisadores revelam que a hipertensão atinge 31,3 milhões de pessoas acima de 18 anos, o que corresponde mais de 20% dos brasileiros. Importante fator de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares. A doença aparece mais nas mulheres, com prevalência em 24,2% das mulheres e 18,3% dos homens. A proporção de hipertensos no Brasil aumenta conforme ficamos mais velhos. Veja aqui, de 18 a 29 anos, o índice é de apenas 2,8%. Dentre as pessoas de 30 a 59 anos é de 20,6%, passando para 44,4% entre 60 e 64 anos, 52,7% entre 65 e 74 anos e 55% entre as pessoas com 75 anos ou mais. A hipertensão arterial ou pressão alta é uma doença crônica caracterizada pelos níveis elevados da pressão sanguínea nas artérias. Ela acontece quando os valores das pressões máxima e mínima são iguais ou ultrapassam os 140 a 90, ou 14 por 9. A semente de uva é rica em antioxidantes e protege nosso corpo de radicais livres, ajudando nossos tecidos e órgãos a se protegerem desses elementos nocivos, diminuindo os riscos de doenças cardiovasculares e controlando os níveis de diabetes. A pressão alta faz com que o coração tenha que exercer um esforço maior do que o normal para fazer com que o sangue seja distribuído corretamente no corpo. A pressão alta é um dos principais fatores de risco para a ocorrência de acidente vascular cerebral, infarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e cardíaca. O problema é herdado dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, como os hábitos de vida do indivíduo. Essa doença é herdada dos pais em 90% dos casos, mas há vários fatores que influenciam nos níveis de pressão arterial, entre eles, fumo, consumo de bebidas alcoólicas, obesidade, estresse, elevado consumo de sal, níveis altos de colesterol, falta de atividade física. Além desses fatores de risco, sabe-se que a incidência da pressão alta é maior na raça negra, em diabéticos, e aumenta com a idade. Sintomas da pressão alta. Os sintomas de hipertensão costumam aparecer somente quando a pressão sobe muito. Podem ocorrer dores no peito, dor de cabeça, tonturas, zumbido no ouvido, fraqueza, visão embaçada e sangramento nasal. Agora você conta com um suplemento 100% natural à base de semente de uvas, que atua no controle dos níveis de colesterol alto. Hipertensão arterial. A semente de uva tem um composto que previne e trata a hipertensão arterial e controla os níveis de colesterol, evitando o entupimento de veias e artérias. A AVC é acidente vascular cerebral. Evita também a insuficiência arterial, fortalecendo a parede vascular, assim evitando o acúmulo de resíduos que podem causar obstrução. Esse suplemento 100% natural é o uva max. Isso mesmo uva max. Colesterol alto e ruim é uma das principais causas de problemas cardíacos e mortes no país. Atualmente estudos da Organização Mundial da Saúde traz dados alarmantes. No Brasil, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, cerca de 75 mil pessoas morrem por ano de infarto. Os últimos dados revelam que 45% dessas mortes são ocasionadas por doenças vasculares causadas pelo mau colesterol chamado LDL, lipoproteína de baixa densidade. A lipoproteína de baixa densidade popularmente chamada de colesterol ruim ou mau colesterol está relacionada com a aterosclerose, que é o acúmulo de gorduras e outras substâncias nas paredes das artérias e dentro delas, aumentando assim as chances de AVC acidente vascular cerebral, infarto do miocárdio, ataque cardíaco e doenças vasculares. A prática regular de exercícios físicos é uma das grandes aliadas de uma vida saudável. Segundo dados do Ministério da Saúde, a inatividade física é responsável por 54% dos riscos de morte por distúrbios cardiovasculares, 50% dos de derrames fatais e 37% dos riscos de casos de câncer. E para te ajudar nessa tarefa tão importante que é acabar com o mau colesterol, proteger o sistema cardiovascular e aumentar a longevidade, você precisa de um suplemento natural e sem efeitos colaterais. Um novo super composto 100% orgânico para o tratamento natural da hipertensão, colesterol e aumento da vitalidade. Sua saúde é um dos seus maiores patrimônios. Uma vida sadia é a certeza da realização de sonhos. Uva Max, com eficácia comprovada, garante ao hipertenso a diminuição da formação de placas que se formam nas artérias. Uva Max ajudará a deixar seu coração saudável e a sua circulação sanguínea terá uma melhora muito significativa. Os radicais livres em nosso corpo diminuem a imunidade, provocando danos à sua saúde. Além de proteger suas células, Uva Max destrói os radicais livres. O melhor disso tudo, é que Uva Max é 100% natural e não apresenta nenhum efeito colateral. Mas o que Uva Max faz? Mais de 133 mil pessoas já tomaram Uva Max no Brasil. Nos orgulhamos da nossa taxa de 99% de satisfação de nossos clientes. Uva Max, vai lhe devolver uma qualidade de vida com muito equilíbrio. 1. Ajuda na perda de peso. 2. Regula o colesterol alto e ruim, melhorando a circulação do sangue. 3. Auxilia no controle da pressão alta. 4. Auxilia na prevenção e controle da hipertensão arterial. 5. Auxilia na prevenção do diabetes. 6. Ajuda na perda de peso. O que dizem os especialistas brasileiros? Pesquisadores da USP, explicar sobre os benefícios que o uso do produto pode acrescentar para a sua saúde. Segundo a pesquisadora da USP, o Uva Max é extremamente eficiente porque os resultados são permanentes, causando uma melhora significativa para a sua saúde em muito pouco tempo de uso. Como funciona a revolucionária fórmula do Uva Max em você? Os antioxidantes encontrados na semente de uva, por sua vez podem ajudar a reduzir o risco de câncer. Uva Max ajuda a prevenir danos causados às células hepáticas por medicamentos quimioterápicos. Uva Max, além de controlar sua pressão arterial, fortalece os cabelos. Tem ação antibacteriana e anti-inflamatória, atua contra alergias, melhora sua saúde bucal, melhora sua resistência óssea, ajuda como terapia complementar para tratamento de tromboses e veia varicosas, graças à grande quantidade de vitamina E, da semente de uva. Uva Max melhora o aspecto da sua pele. E qual seria o benefício que o uso do produto iria trazer? Quando você come a uva e joga o caroço fora, está jogando fora nutrientes, que são essenciais para o nosso organismo. Mas sabemos o quanto para a maioria das pessoas é desagradável comer a uva com o caroço. Uva Max, traz todos os benefícios da semente de uva, vitamina C, vitamina E, flavonoides e prontocenidinas, elementos responsáveis em combater os radicais livres. Uva Max é uma medicação? Precisa de receita ou prescrição médica para o uso? Não, por se tratar de um medicamento natural o Uva Max não necessita de prescrição médica, pois é um suplemento alimentar, 100% natural, sem contraindicações e sem efeitos colaterais. Uva Max possui registro na Anvisa, tem efeitos colaterais, é um suplemento cuja fórmula é 100% natural e que não traz nenhum prejuízo à saúde de quem o toma. Além do mais, esse produto possui registro no Ministério da Saúde e autorizado pela Anvisa nº 6.04.572 a 1. Isso passa a garantir a necessária que o consumidor está diante de um produto que realmente é eficaz e que não é prejudicial. Como devo tomar? O consumo desse produto natural para obter bons resultados é de apenas duas capsulas ao dia uma de mãe uma noite. Essa é uma dose mais que suficiente para garantir uma saúde muito mais estável e equilibrada. O Uva Max é tão eficaz que há a garantia de 100% de satisfação. Com ele, quem adquire o produto, consome de acordo com o que está prescrito na embalagem por um mês e não ficar satisfeito com os resultados obtidos. Terá o dinheiro devolvido integralmente sem nenhuma burocracia. Agora, atenção, compre sempre direto no site oficial do fabricante no link abaixo porque além de garantir o desconto progressivo, você terá absoluta certeza de que vai comprar o produto original. Clique na imagem abaixo e adquira o seu.